Calcinha Trega Calcinha Trega Calcinha Trega Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Que sabe eu ache alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que ninguém ame Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais sucesso Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Que sabe eu ache alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que ninguém ame Pensamentos loucos Que envolvam nessa minha solidão O sonho desse meu Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Que sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que ninguém ame Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver